E oi seus clubistas, também com vocês? Aqui é Maurício, 12 em clubes UFC galera É meus amigos, fase difícil, fase complicada, situação muito ruim do Vasco na Série B Por mais que o time tenha melhorado o futebol demonstrado dentro de campo A gente ainda não vê isso em resultado, o time do Diniz fez duas boas partidas Uma contra o CRB, outra contra o Cruzeiro Mas mesmo assim não conseguiu vencer, os dois jogos acabaram empatados em 1x1 Com o Vasco levando gol no último minuto E esse último jogo, cara, qualquer coisa, né? O Vasco nos 47 minutos estava 2x0, nos 49 estava 1x1 no jogo Então foi muito frustrante para o torcedor Cara, foi meio que uma pá de cá Então o torcedor estava pensando, porra, agora com o Vasco jogando bem Com essa vitória o time vai começar uma reação foda na Série B A gente vai conseguir o acesso E agora, dia 21 do 9 de 2021, terça-feira O Vasco já tem um jogo a mais do que os outros times O Vasco já jogou a 25ª rodada Então o Vasco tem apenas mais 13 jogos para realizar nessa Série B Está em 9º colocado com 34 pontos E segundo os matemáticos Dizem que o Vasco tem apenas 3% de chance de subir O que o Vasco tem que fazer para garantir o acesso para a Série A de 2022? O Vasco precisa de 9 vitórias em 13 jogos E já está começando a ficar praticamente que um milagre Porque o Vasco não vem vencendo seus jogos Faz muito tempo que o Vasco não vence na Série B E é algo que vem incomodando o torcedor E você pensa, porra, se um time que não vence Como é que ele vai conseguir 9 vitórias em 13 jogos? Não é impossível Não é impossível Mas é muito difícil Então eu vou aqui analisar com vocês juntos Esses últimos 13 jogos do Vasco na Série B E falar a real possibilidade de quais jogos o Vasco pode vencer De quais jogos o Vasco não pode deixar de pontuar Para conseguir essas vitórias, né, cara? O Vasco pode perder apenas agora 4 jogos nessa Série B 4 jogos o Vasco pode perder Se perder mais que isso, não sobe Acaba as chances de subir É uma missão difícil É uma missão complicada Mas a gente tem que acreditar, mano O torcedor só assiste os jogos ainda porque acredita Porque isso não vai ter graça, tá ligado? Vamos então analisar juntos, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha para todos os seus amigos Compartilha nos grupos de WhatsApp de Vasco De todas as redes sociais que você quiser Beleza? E bora para o fim Bom, galera, a gente já começa aqui Vasco e Cruzeiro O jogo terminou empatado de 1x1 E vamos aqui para a 26ª rodada O Vasco vai jogar contra o Brusque Vasco e Brusque O Vasco tem que vencer esse jogo Não tem outro resultado a não ser a vitória O Brusque está em 14º O Vasco tem a obrigação de vencer o Brusque Ah, é fora de casa, não importa, mano O Vasco tem que se impor e tem que vencer Então vamos imaginar que o Vasco Vence esse jogo, sei lá, por 2x1 do Brusque É um jogo acessível É um jogo que o Vasco tem chance de ganhar A próxima partida é Vasco e Goiás no São Januário Provavelmente esse jogo já terá público Pode ter ali umas 7 mil pessoas no São Januário Dependendo do preço do ingresso também Porque o torcedor não é maluco de pagar 300, 400 reais para ir em um jogo Para ver esse time Então, Salgado Se você quer estádio cheio Se você quer que todos os ingressos sejam comprados Que os ingressos sejam esgotados Que a torcida apoie esse time Coloca o ingresso a um preço mais acessível Beleza? Vasco e Goiás, vai Vamos colocar que o Vasco empate esse jogo Porque é um jogo difícil 1x1 com Goiás Não pode perder Próximo jogo do Vasco Vasco confiança Confiança, porra Já praticamente virtualmente rebaixado O Vasco vai vencer o confiança Vamos colocar assim 2x0 o Vasco no confiança Para depois ninguém falar Ah, o Maurício está assinando o clube Estou botando aqui os jogos mais acessíveis Lembrando que o Vasco melhorou o seu futebol Quem viu os últimos jogos do Vasco Sabe que o time se impôs Jogou para cima Massacrou os seus adversários Mas, né Está faltando um pouquinho de sorte Vasco e Sampaio Correia Mais um jogo difícil Mais um jogo complicado Sampaio Correia E Vasco Cara Sampaio Correia e Vasco Mano, irmão Vai, vamos colocar 1x0 em Vasco 1x0 É o próximo jogo Vasco e Coritiba Para quem viu o jogo do primeiro turno Sabe que é totalmente possível Vasco vencer o time do Coritiba Vasco foi superior ao Coritiba No primeiro turno E venceria Se não fosse uma falha Do seu goleiro Vanderlei Mas aí contando que pode ter outra falha do Vanderlei Vamos colocar 1x1 também esse jogo Lembrando que empate e derrota para o Vasco Nessa altura do campeonato Está praticamente a mesma coisa, sabe Está praticamente no mesmo Vasco e Náutico Vasco tem que vencer o Náutico O Náutico não vem assim de uma fase tão boa Então vamos colocar aqui Que o Vasco consegue vencer o Náutico Um jogo acessível Vasco e CSA Vasco consegue vencer o CSA Jogando São Januário Lembrando que isso aqui tudo é hipotético, galera Essa posição aqui do Vasco em primeiro É porque eu não estou simulando os outros resultados Estou apenas simulando a pontuação Que o Vasco precisa chegar Que é 62, 63 pontos Não estou simulando os outros Então o Vasco não vai estar em primeiro Calma, calma Vasco e Guarani Cara, que jogo difícil, mano Que jogo encardido Vamos colocar que esse jogo dá empate 1x1 Ou que o Vasco perde, sei lá Para o Guarani 1x0, vai Vasco e Botafogo Vasco vai precisar vencer esse jogo De qualquer forma Vasco vai Colocar que Vasco dá 0 no Botafogo Atualmente é praticamente impossível Você imaginar isso Porque o Botafogo vem na sequência muito boa E o Vasco vem na sequência muito ruim Mas Vamos lá que o Botafogo tem um pouco de camaradagem Com o Vasco 54 pontos Vasco ainda precisaria Chegarei na 35ª rodada Precisando fazer ali mais uns 8 pontos Vasco vence o Vitória Venceu fora de casa Vai vencer dentro de casa O Vitória não é um time que me assusta Todo respeito Vasco e Vila Nova Mais um jogo que o Vasco Não pode pensar de forma Maneira alguma Em tropeçar O Vasco gosta de tropeçar Nesses jogos Mas não pode pensar A tabela não está tão difícil A tabela mais difícil Que o Vasco vai encarar Vai ser essa sequência agora Depois a tabela vai dando uma aliviada Tá ligado Vasco 2x0 No Vila Nova Vai 37ª rodada Aí o Vasco já vai chegar Numa situação mais tranquila 60 pontos Faltando 2 rodadas Para terminar o campeonato Aí o Vasco vai pegar um remo Que é totalmente acessível Vencer esse seu januário Não é fácil Não é fácil Não estou falando que vai ser fácil Que o Vasco vai conseguir Esse resultado Estou apenas mostrando Que a tabela É possível Se o Vasco continuar Apresentando esse futebol Que está apresentando Não é um bicho papão O Vasco já garantiria O acesso com 63 pontos E chegaria ali Com uma rodada Já com uma margem de erro Então vai Coloca que o Vasco perde Mais algum outro jogo Que eu coloquei Que seria empate Tá ligado O Vasco conseguiria Chegar na última rodada Precisando apenas De uma vitória Contra o Londrina Não apenas Imagina chegar na última rodada Precisando vencer Para ter o acesso Seria foda demais Porém rapaziada Deu para ver aqui Que pelos adversários Que o Vasco terá É acessível Do Vasco Sei lá Perder 4 jogos E conseguir vencer 9 Não é impossível Mas é Aquele negócio O Vasco mesmo se complica O Vasco mesmo Entrega os jogos Contra ele Essa aqui é a questão O Vasco precisa Urgentemente vencer Para dar uma embalada No campeonato Não tem essa De ficar empatando Empate e derrota Nessa altura É a mesma coisa É vencer Ou vencer Tem que vencer Mas essa foi a simulação Mostrando para vocês Que não é impossível O Vasco chegará A ele a 66 pontos Vai Coloca que o Vasco Perdeu um jogo a mais Desses que eu coloquei Com o empate O Vasco chegará A ele a 62 63 pontos É isso rapaziada Missão difícil Mas não impossível Enquanto Tem jogo A gente tem que ter esperança Esse foi o vídeo de hoje Faz também a sua simulação Aqui embaixo Vou deixar o link Na descrição do vídeo Para você fazer Fechou irmão? Eu ficando nessa Grande abraço a Francesco A nós E fui Tchau 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 Tchau